...quá, ele joga em pó. Ah, pensa, partida para o sexto páreo. Mas, muito mais, e soe América. Mas, muito mais, e soe América os dois. Primeiros cinco corpos para Katcharinskai e um para Yaroslav. Assim vão para a seta dos mil e quatrocentos mercenais. E soe América não dá tréguas aí para o Mas, muito mais, e o domina. Katcharinskai vai mais perto em terceiro e Yaroslav, como de hábito, corre em último. Vão assim descer a primeira parte da curva, e Mas, muito mais, sempre com Soe América brigando. Depois Katcharinskai, último, Yaroslav. Entraram pela primeira parte da curva num trem ligeiro. Lá por fora, Soe América com a meia cabeça, Mas, muito mais, reage, retoma a ponta. Tirou meio corpo, tirou quase um corpo inteiro para Soe América. Katcharinskai a dois em terceiro e Yaroslav se aproximando por dentro em quarto. Cruzam os sete centinais, Mas, muito mais, Soe América, Katcharinskai e Yaroslav perto. Com o pórde de uma curva de chegada e entraram pela era final do sétimo páreo, sexto páreo. Prova especial, much better. Na ponta está o dois, Mas, muito mais, e Yaroslav lá por dentro tomou a segunda colocação. Cruzaram a seta dos duzentos, Mas, muito mais, na ponta. Yaroslav ficou longe ao trocar de mão, Mas, muito mais, na ponta. Quatro, cinco corpos, Yaroslav em segundo, Mas, muito mais. Quatro e cinco, Yaroslav em segundo, Katcharinskai em terceiro, cruzam a faixa final. Muito bem.